O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. O vlog vai ser no Hotel Fazenda, em Lages, que fica aqui no meu estado mesmo. A viagem vai durar em torno de 3 horas e meia, tá? Então a gente tá sentando agora aqui de casa, de Florianópolis, e até lá. Eu vou mostrando pra vocês o caminho e tudo que tiver de bom e do melhor lá em Lages. Vamos fazer um xixi, comprar umas besteirinhas pra comer no caminho. Que a viagem é longa ainda, tem um bom pedaço. Paramos aqui no churrasco dos gaúchos. Retiro, estamos em mau retiro, tá? Mas ó, tem aqui o churrasquinho, chimarrão. E o nosso carrinho tá lá, ó. Então, vamos embora. O que é que está sonhando? Vamos lá, tchau! O que é que está sonhando? Vamos lá, tchau! Vamos lá, tchau! É Luiz? Vamos lá, tchau! É Luiz! Gente, acabamos de chegar aqui no Hotel Fazenda O que? Vai baixar uma trilha naquela cena Nossa, é gigante aqui Olha os boizinhos Essas árvores super mudam Tem um capitalzinho lá na frente, bem girichinho Vamos, vamos trabalhar Vamos, cavalca Eee Já dei uns gritinhos aqui, galera Mas tá tudo certo Pensa no meio Eita O pedido é realizado Linda Passa também Aí filma lá o negócio dele Tá indo passar Ah, eu não te vi no meio, passou Mas tudo bem Passou, tá certo Vê se que ali na placa tá prescrito Que tem um bugio Ó pessoal Bugio, vários bichos aqui que moram nessa floresta Aqui Assim, assim, eu vi uma gralha azul, tu viu Quando a gente tava no raval Olha aqui que legal Os tropeiros, né Que aqui é em Lages Faziam fogo aqui Bem legal Tchau Agora partiu Obrigado Tô bata Nossa, que lindo Coisa linda o cavalo Hoje a gente, então Chegou às 3 horas Era bem a hora do check-in É Que macho Assim que a gente chegou A gente já falou com o recepcionista e tal Ele disse que, ó Se a gente não quisesse perder Ia ter o passeio do cavalo Às 3 e meia Ou se não amanhã Às 9 e meia Mas a gente já Não, já vamos fazer hoje Porque daí amanhã a gente não perde um passeio diferente Aí a gente já fez Essa cavalgada Eu berrei horrores Porque O meu cavalo Ele deu um monte de coice Deu coice Ele queria Morder o outro cavalo Olha Tava meio destressado E Aí depois da cavalgada Eu fui A gente foi lá no Ai, qual que é o nome? A gente foi aonde? Depois da cavalgada? Nós estamos Em Tato Bom Ah, é Na Tobata Na Tobata Depois da cavalgada A gente foi lá na Tobata Que foi muito legal Foi engraçado A gente viu a cachoeira No meio do mato É No meio do mato do Cacotobata E aí depois Ela falou Ah, dá tempo de tomar um cafezinho rapidinho Aí foi isso que a gente fez Tomou um cafezinho Foi xixi, né? E aí viemos aqui na trilha do Porro do Sol Que é muito lindo Voltando da trilha do Porro do Sol Olha o que a gente viu Duas gralhas A mãe é assim, ó Mãe, não espere Tá lá Lá longe Chegamos no quarto agora Gente, olha só Aqui tem todas as instruções O que que tem O que que não tem, né? O cara também explicou, né? O recepcionista Mas tem tudo aqui O que tem O que que não tem No hotel, né? E também Os horários E agora a gente vai lá na piscina Então vou pegar a minha toalha E o roupão Tudo embaladinho assim já E vamos lá Aproveitar, né? Que tempo é curto Tempo é que passa voando Olha eu aqui Bem linda, né? De roupão aqui Pra vocês A gente vai na piscina Daqui a pouco, né? Então já tá pronto Mas eu pensei assim Já vou mostrar o quarto Antes de a gente ir Porque senão depois Já fica a bagunça E acabo esquecendo de mostrar, né? Então vamos lá Mostrar o quartinho Pra vocês Aqui a entrada, né gente? A gente entra Já tem aqui O lugarzinho Pra botar a tal da chave É bem diferente até Porque a chave é assim E aí bota aqui Aí tem a luz no quarto Coisinha pra guardar A gente já botou Nossos sapatos aqui Cofre O casaco da mãe Linha, cabide Tem travesseiro E mais coberto Tem esse espelho Bem lindo Aqui E olha só que legal Isso aqui de botar roupa, né? Pra pendurar É um diferente do outro Muito rústico, gente Oh meu Deus Tem a calcinha da mãe Ó, aqui Opa Um quadro bem lindo Olha só, gente Tudo bem rústico Bem Até os quadros da porta Tem esse estilo Aí aqui tem um banheiro, ó Tem sabonete Creme Sabonete Biodegradável Shampoo Condicionador Aqui, ó Um secador, né? Olha só A riqueza dos detalhes Do Aqui tem tudo assim No hotel Nas janelas Tem tudo isso Muito lindo, gente Muito lindo Também aqui Olha só Que amorzinho Ó Que fofo O armáriozinho Do banheiro E, ó Pra botar Saboneteira A gente já deixa aqui Botar o Um sabonetezinho Aí aqui Ah, sim Eu vou mostrar Aí aqui, ó Também tem De botar aqui Colocar coisinha em cima Muito fofo, gente Bem Bem época Fofo Aí olha só Essa cama Que coisa mais linda Aí tem essa cama E essa Isso aqui é muito larga Muito larga Acho que são duas Deixa eu ver Ah, não É o mesmo colchão Mas olha só Bem linda O detalhe Delas Aqui na cabeceira Olha só Aqui também Muito fofo, né? E olha aqui Pra quem conhece O estúdio Vivilaco Sabe Que é tudo assim Aí tem esses armarinhos Ó Que que foi, mãe? Ah, sim Tem bastante coisa Pra guardar aqui Um espelho Olha só Cortina Que coisa mais amada Vem ver a sacada Vamos lá na sacada Gente, que frio Olha De dia De dia Amanhã de manhã Eu mostro pra vocês Porque não dá de ver Nada, né? Nossa, não dá de ver nada Amanhã eu mostro Bora Partiu a piscina Vai Tchau Finalizando a maquiagem Pra nossa janta A mãe também Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Penteando sobrancelha Cuidando sobrancelha Agora eu vou mostrar também Meu lookzinho pra vocês Ó, gente Tô com um vestidinho Ele é manga comprida Esse casaquinho super quentinho Tipo, sobretudo E de meia calça E a bota Então a gente tá pronta Pra ir jantar E é isso aí Vou mostrar pra vocês A comida aqui Eu tô super achando Que é boa, né? Então vamos lá E aí, mãe, é boa? Sim Ah, então tá Olha, gente Comidinho Comidinha boa Tem a carne aqui também Da hora Salud Salud Gente, a gente acabou de chegar da janta E olha só E olha só o que aconteceu A gente riu muito Porque No final do jantar Teve Uma brincadeira Assim Que eles fizeram 20 perguntas E aí Tinha Tipo, botar a resposta Na folha Que eles deram Enfim, gente A gente ganhou A gente ganhou A gente ficou chocada Ganhamos Uma Uma caneca Eles ainda vão até tentar Dar outra Porque daí a gente fez junta, né? Mas Ai, a gente A gente não esperava Deixa eu mostrar pra vocês Caneca do Do hotel mesmo Bem legal Vai ficar de lembrança Dessa nossa viagem Bem gostoso Essa Essa lembrança Assim Vai ficar bem legal A gente gostou bastante A gente não esperava E ai, é tão bom, né? Participar dessas coisas Interagir Muito legal Mas aí é isso, gente Estamos cansados Estamos, né? Que nem todo mundo fala Só o pó Só o pó Da Do que? Da rabiola E agora a gente vai Se preparar Para deitar Estamos aqui no foguinho Pra esquentar Só que agora A gente já tá com calor Já Vemos aqui Tomar um chazinho Os cachorrinhos Estão aqui Acompanhando nós E a gente Já terminou o chá Então Vamos embora Olha o que faz Bonito Bonito Tá lá no chazinho Tá lá no chazinho Tá lá no chazinho Esse aí é bom Vem direto A caixinha Valeu Ah, já tá parado Mas tem uma vaca Isso aqui Tá parado Decesse Mas tem uma vaca Isso aqui Sai mescala Ou vai sair Domingada Essa é boa Não pode vender não Tá parado É Tá parado Lângu Ah, tá parado Tá parado Ah, tá parado Sim Que legal É, tamo aqui, gente, ó Tomando um camarguinho Coisa boa Agora é sete e meia da manhã E o fogãozinho tá aceso Tem um pequenininho aqui É, é duro que é Ai, que é minha memória Filmei Essa manchinha que fica muito bonita Deixa eu mostrar pra vocês lá fora Que lindo que tá o sol Olha que lindo. Tá frio? Frio de louca? Tu as te adesumbe, né? Haha E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Olha pra onde a gente veio depois de tomar um álcool em Camargo. Estamos aqui esquentando na lareirinha, mais um pouco, porque tá frio. 7 graus. Mas agora, né, daqui a pouco a gente tá indo lá no café, porque 9 e meia tem trilha pra fazer. E agora já é que horas? 8 e 32. Gente, que isso foi gostoso, né? Isso foi bom. Não dá vontade de sair daqui, mas... Agora sim a Graça vai ficar com inveja. Cafézinho da manhã. Esqueci de filmar. Ali já tá a tigela suja. Dos grãos. Da comida de passarinho que a gente gosta de comer. Olha lá fora, olha que lindo. Cafézinho da manhã. Sim, ele apareceu no vídeo. Aqui tem a sacadinha que eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês. Abre essa porta. E aí aqui tem a outra porta. Olha que legal. Aí tem um varalzinho aqui, né? A divisória. Aí aqui, ó. Sacada. Bem bonitinha. Só que eu vou falar, a gente nem sentou aqui, tá? Tanta coisa pra fazer, a gente nem botou essa rede aqui pra funcionar. Mas é bem gostoso. Acho que se fosse ficar mais tempo e tal, né? A gente acabaria cansando dos programas deles. E ficaria aqui. Mas a gente quis aproveitar tudo, né? Muito legal. Tamo indo agora pra trilha. Que mãe? Outra roupa de novo. Outra roupa de novo. Botei até a polanha, né? Porque tá frio, gente. Mas bora lá. Também vou fazer a trilha. Trilha das águas, o nome. E aí? Tchau. 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 A gente acabou de fazer a trilha das águas A gente tomou café amargo Que eu já mostrei pra vocês Tomamos um café normal Fizemos a trilha das águas E agora a gente vai jogar bote A gente tá aproveitando bastante Porque hoje a gente vai embora Então vamos lá continuar essa maravilha Olha o que eu achei aqui A gente tava indo passar pra ir lá na bote Vai ter churrasco E agora a gente vai jogar bote Depois do almoço, gente Acredita que a gente vai ficar mais um pouquinho aqui? Aham Olha que lindinho Olha só a hora Ah, minha mãe ligou Isso 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 Ó Ó, gente Os cavalinhos que a gente andou Estão aqui E ali foi aquela tobata Que a gente fez aquele passeio ontem E agora Nós vamos aqui, ó Já estou com o meu O meu biquíni A água tá quentinha E aí E aí eu disse Sabe aquele meme que fala Se eu já fui pobre não me lembro Então Muito bom gente Uma jacuzzi Uma massagem Coisa boa E com essa vista maravilhosa Tchau Tchau